Música Pôe, tô na cabeça Música Ali vai entrar Música Música E você aqui no chapéu Na cabeça, na cabeça, todo mundo na cabeça Na cabeça, na cabeça E agora No L protection Agora no chão! E agora? E agora? E esse aqui? Ela tá falando agora? E esse aqui? E esse aqui? E esse aqui? E esse aqui? Ah, e esse aqui ela fala de sério? E esse, Gabi? E esse aqui? Ah, eu gosto!